Ok Mostra aqui, mostra aqui Ei, sabe o que ele tá fazendo? O Tamir tá calça de um magueiro? Não, Tamir gosta de saco, Tamir Tamir? É, mostra ela Joga dentro da rede, joga dentro da rede Nem da rede não Joga dentro da rede, filha Não, não, não Joga Meu sonho, não, não Ô, Pelil, ô, Pelil, pera aí, picho Liga não essa lâmpada? Liga não Não, sai Não, tá Vai, vai Pega aí, iluminei Ô, Pelil Tá saindo Vai, Pelil, ô Não, não, Pelilihõ Vai, Pelil, ô Velha até eu pergunto você Não Por favor Sai, Pelilhõ Abra aí, rapaz Bota mais pra você Abra aí, rapaz, só pra ver Abra essa rede pra tu ver ele, rapaz Não Não, sai, Pelilhõ Não, sai Pelilhõ Só pra tu ver Não tá não, rapaz Não tá na mão dele não, rapaz Eu vou ficar com raiva, viu Não tá na mão dele não, é sério É sério? Não, espera aí. É, se não abrir... É sério, rapaz, ele está aí não. Ô, ô, Peril, espera aí. O que foi, rapaz? O que foi? O que foi? Não estava não, não estava não. Não estava não. Não estava... Estava não na mão dele não. Ele tinha saltado faz tempo já. Foi nojento, rapaz. Tu vai ver, rapaz. Tu vai ver. Ai, bonita, moleque. O que foi? Era só um sapinho só. Era, eu vi o sapinho que estava na mão dele. Cadê, Peril, o sapo? Não. Ô, Peril, jogasse aonde? Eita, está mais aqui do lado. Está não, né? Tu pega também? Consegue pegar também? Pega aí. Mostra ela aí, só para mostrar. Não, não está aí, é... É só para mostrar, rapaz. Não, eu não quero fazer não. Não. É porque é bonito, é diferente, sapo. Ô, Leandro. Tu vai ver. Tu vai ver. Eu vou bater com você. Não, não. 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 Não era o sapo não, rapaz. Não era o sapo não, rapaz. Mas deu isso, Leandro. Meu coração... Tu acha que eu ia deixar? Tu acha que eu ia deixar? Acho. Não ia deixar, não, rapaz. Lógico que eu não ia fazer um negócio com você. Preciso de água sem nem minha cabeça, Leandro. Tu é muito nojenta. Eu já disse a tu ficar pra parar com essas brincadeira nesse sábado. Manda a galera deixar o like no vídeo não Não, não vou mandar não Manda a galera deixar o like no vídeo? Tira o sapo dali, senão não pode passar não Eu fiz o sapo dali, não esqueço Manda a galera deixar o like no seu vídeo Não, não vou não Manda, rapaz Foi só um... Ô, meu Deus do céu Ô, meu Deus do céu Ô, me dê um beijinho, chega Não, sai de pertinho Só um beijinho, rapaz Eu vou morrer com o pé Eu vou morrer com esse negocinho O que, Vitória, foi alguém? É, mas a gente quer ficar com ela de mim Mas a gente não, eu vou pegar a mão Vou ficar calado Pode ver a mesma Aí tu vai se afogar Ela pode, pô Ela pega 200 quilos, pô, no arachamento Não, joga, joga pra você ver Eu pego ele com o meio de uma soda e jogo